Meus amores, antes da gente começar aqui, que a receita de hoje é super simples, super rápida, eu vou dar uma dica pra vocês. É muito comum, gente, eu vou no supermercado fazer as compras aqui de casa, eu vejo o pessoal colocando uns 10 pacotes de macarrão espaguete, sabe, no carrinho, ou às vezes pega também o macarrão pene e só, sabe, sendo que tem diversas opções. Aqui no supermercado aqui de casa tem mais de 10 tipos de macarrão. Então eu penso assim, por que fazer todo dia o mesmo macarrão, sabe? E o preço não é tão diferente assim de um pro outro, porque tem a mesma quantidade. A gente não olha o tamanho do pacote, a gente olha o peso, né, e olha o preço. Então é a mesma coisa. Então aqui em casa eu sempre compro variado. Por exemplo, eu compro o parafuso, esse aqui no caso é até integral, que é pra gente fazer uma salada. Eu compro o pene, compro o espaguete. Dessa vez eu comprei o espaguete fininho, ó, que é aquele que chama Fidelinho. Muito gostoso também, qualquer dia eu posso gravar ele pra vocês que eu ainda não tenho aqui no canal. Comprei esse daqui, além de outros tipos de macarrão que tem ali no meu armário também. Então, pra gente que quer economizar, mas quer variar, isso é uma ótima dica. Então não compra só um tipo de macarrão, compra vários tipos de macarrão, pra você sentir que cada dia você tá comendo uma coisa diferente mesmo, porque tá muito caro, tudo muito caro, né? Então se você quer variar aí na sua casa, na sua marmitaria e no seu restaurante também, compre vários tipos de macarrão, tá bom? Quando você estiver escrevendo lá, por exemplo, você tem uma marmitaria, você tá escrevendo o seu cardápio do dia pra mandar pro cliente. Arroz, feijão, macarrão. Não escreve só macarrão, sabe? Escreve, por exemplo, macarrão, pene com brócolis e ovos cozidos. Aí no outro dia você escreve macarrão espaguete com molho bolognesa. São pratos diferentes, isso vai dar uma valorizada aí pra você vender, tá bom? Então tá jóia, dei a dica aqui, varia os tipos de macarrão, tá bom? E agora a gente vai começar o preparo do nosso prato. Gente, aqui eu vou fazer só meio pacote, 250 gramas de macarrão, tá bom? O que vocês mais me questionam quando eu faço macarrão aqui é sobre o tempo de cozimento. Vocês questionam que tem muita dúvida. Não sei se vocês já repararam, mas geralmente no próprio pacote vem escrito, dando dica pra gente do tempo de cozimento. Então olha aqui, se a gente quer um macarrão mais firme, é de 5 a 6 minutos. Mais firme é quando ele ainda vai no forno. Se você quer um macarrão al dente, de 6 a 7 minutos, é aquele macarrão quando a gente vai colocar um molho nele ainda, então a gente deixa ele mais al dente. E se você quer um macarrão macio, como é o caso que eu vou fazer aqui hoje, de 7 a 8 minutinhos. Que é um macarrão que vai ser só refogado, que ele não vai no forno, que ele não vai em nenhum tipo de molho, tá bom? Mas a dica que eu dou pra vocês, experimenta, experimenta. Não tem dica melhor do que experimentar. Porque mesmo que eu dê pra vocês uma noção de tempo, que o pacote vem escrito a noção de tempo, como que você vai saber? Só experimentando. Porque depende do seu fogo, depende da espessura da sua panela, depende da marca do macarrão, tem macarrão que cozinha mais rápido que o outro, tá bom? Mas eu quis falar isso aí, porque é uma coisa que vocês me questionam bastante. Ó, não pode colocar o macarrão na água fria, viu? Água já fervendo. A minha aqui, eu abaixei o fogo pra falar com vocês. Não sei se tá dando pra ver, ó, mas tá subindo a fumacinha, água já tá fervendo, isso é importante. Água fria, não. Então, aqui tem 1,5 litro de água na minha panela. Dependendo da sua panela, pode ser mais ou menos a quantidade de água, viu? Tem que ser uma quantidade. Que o macarrão fica bem soltinho, pra ele conseguir cozinhar, sem ficar grudando, tá bom? Mas também não pode ser muita água, porque senão demora muito a ferver, você gasta muito gás. E também você tem que colocar mais sal, porque se você colocar água pra sobrar, o tanto de sal que a gente tá pondo aqui não vai ser suficiente. Então, aqui eu tô colocando 1,5 litro de água e 1 colher de sopa de sal, tá bom? Vou colocar o sal, vou misturar e vou colocar o meu macarrão e vou tampar. Deixar aguardar o tempo aqui de cozimento e já volto pra gente continuar. Meus amores, olha que macarrão lindo, gente! Eu amo esse macarrão aqui, ele é muito lindo. Ó, minha mãe então escorreu, tá? E aí, se você quiser, você passa na água corrente, se você não gosta, você não passa, se você quiser colocar um fio de azeite pra deixar soltinho, você pode também. Eu só recomendo se você for demorar muito pra refogar. Se for refogar na mesma hora, não precisa, tá bom? Ó, minha panela já tá aqui, aqueceu, eu vou colocar nela uma colher de sopa de óleo ou azeite, tá? E uma colher de sopa do nosso tempero caseiro aqui do canal. Eu tô utilizando hoje, gente, o tempero de bacon. Esse aqui, ó. Ele é maravilhoso, perfeito, tá bom? Já ensinei a fazer. E vou deixar o vídeo aqui no final como indicação pra vocês. Tritou, gente? Vamos colocar a cebola. Ali tem uma cebola picada em cubos grandes. E aí eu vou colocar também meia bandejinha de tomar cereja. E tomar cereja tem que ficar só ao meio, né? Não enlavou e ficou ele ao meio. E aí a gente vai deixar refogar junto e dar aquela murchada. Meus amores, esse macarrão aqui, ele é vendido nesse restaurante caro. Sabe restaurante caro, chique? Que vem só um pouquinho de comida no meio do prato? Tem esse macarrão lá no cardápio, viu? Porque eu já fui, eu já vi. A única diferença é que eles não compram o macarrão pronto, igual a gente compra aqui no mercado. Eles fazem a própria massa do macarrão, né? E aí fica muito mais gostoso. Eles colocam o toque especial deles. Mas é desse jeitinho aqui, basicamente, que faz, tá bom? Com tempero caseiro, com cebola, com tomatinho. Os ingredientes não mudam, é a mesma coisa. Só que eles fazem a própria massa deles, é artesanal, né? E é muito legal. Então agora nós vamos colocar o molho de tomate, um sachê, de boa qualidade, bem consistente. E vamos deixar ferver. Vamos deixar dar aquela murchada, aquela encorpada. Ficar um molho bem grosso e bem gostoso. Outra coisa também, eles não usam o molho assim, não. Eles fazem o próprio molho com o tomate, sabe? Olha que lindo que tá ficando esse molho, gente. Sensacional! Sabe quanto que a gente gastou pra fazer a nossa receitinha aqui de hoje? Menos de 10 reais. Que é o molho de tomate, o tempero, o tomate em cereja, somente meia bandeja. E meio pacote de macarrão. A gente for colocar as proporções, menos de 10 reais pra gente fazer esse prato maravilhoso. O que conta, então, é você utilizar o tempero caseiro. É você fazer com tempo, com carinho, pra você respeitar o processo aí de cada alimento na hora de refogar, tá bom? É que o vídeo é cortado, mas tem o tempo de refogar, tem o tempo de ferver, tem o tempo de cozinhar. Então, comer barato não significa comer mal, não. Nosso cardápio de pobre aqui tá chique demais. Tem as outras receitinhas que a gente fez econômicas aqui também. E eu vou deixar aqui no final como indicação pra vocês. Chefe de cozinha faz assim, mãe, ó. Isso! Eles vão misturando só no meio. Eu não sei o que acontece, não, que no final tá tudo misturado. Mas é assim que eles fazem, sabe? Eu assisto muito vídeo de chefe profissional. Inclusive, começou o Masterchef, né? Vocês estão acompanhando? Comenta aqui embaixo. Eu sempre, quando posso, eu assisto. Meus amores, prontinho, empratamos. Coloquei na louça branca, que eu acho que é simples, valoriza. Minha mãe ralou um pouquinho de queijo. Olha só, coloco ali do lado. E tem cheiro verde também. Você pode servir desse jeitinho aí no seu restaurante. E se um cliente quiser queijo, ele coloca. Se ele quiser cheiro verde, ele coloca. Se ele não quiser, ele come assim também. Ó que lindo, gente. E as folhinhas de manjericão fresco. Que coisa mais maravilhosa. Muito boa a receitinha de hoje, né? Comenta aqui receita, nota 10. Meus amores, aqui tem 1kg de batata inglesa. Minha mãe comprou a batata, né? Lavou, descascou, picou em rodelas. E agora ela vai picar aqui no picador. Isso é uma dica pra você que tá com tempo e quer economizar o seu gás. Quanto menor você picar qualquer alimento, gente, ele vai cozinhar mais rápido. Se você picar cenoura de palito, ela vai cozinhar com tempo. Se você picar ela em cubinhos, ela cozinha com outro tempo. Assim é a batata também. Então, pra economizar o nosso gás, já que a gente tá com tempinho aqui, nós vamos repicar a batata em pedaços bem pequenininhos. Pra ela cozinhar mais rápido, tá bom? E aí, se você não tiver o picador e não tiver com tempo, você já pode colocar a sua batata pra cozinhar desse jeito aqui. Meus amores, aqui eu tenho um litro de água, tá? Vou virar minha batata aqui pra eu poder cozinhar. Vou aumentar o fogo, vou tampar. E pra temperar, eu vou colocar uma colher de sobremesa rasa de sal, tá bom? E aí, quando eu ver que minha batata, ela tá derretendo, bem cozida, eu vou desligar e vou escorrer. Então, pode aumentar o fogo, pode tampar, tá bom? E o tempo vai variar, igual eu falei pra vocês. Depende do seu fogo, se ele é mais forte ou mais fraco, da espessura da sua panela, do tamanho que você picou sua batata e da quantidade que você tá fazendo. Mas aí, como que você vai saber? É só fazer um teste. Pega um pedacinho e vê. Tá cozido, pode desligar e escorrer. Meus amores, cozinhou, escorreu bastante. Olha só, você viu que tá bem cozidinha. Ainda quente, pra ficar mais fácil, você vai amassar a sua batata. Tem gente que tem aquele amassador especial de batata, né? Mas se você não tiver qualquer coisa que você tiver aí, que você vê que dá pra amassar, ó, você pode amassar, tá bom? Pode ser uma concha, pode ser um batedor de bife. Gente, socou a sua batata? Amassou, né? Vamos colocar agora na nossa panela aqui. Duas colheres de sopa de manteiga, uma colher de sobremesa do tempero caseiro do canal e 300 ml de leite. Deixa ferver e depois vira batata. Não mengenam. Então, eu vou colocar a minha esposa fria. Então, eu vou colher e pestaque. Sim, vamos wedi Digamos, cat se usar a minha esposa Д ollut Acorda da Terceito. Cat Friais de Soura do Caruco Ah, eu vou colocar a minha esposa aqui e pestaque se retirou. E então eu vou colocar a minha esposa ocupa. Ferveu, gente, abaixa o fogo pra não queimar e coloca o seu purê e vai mexendo, tá bom? Aí vai tudo se agregar, vai ficar maravilhoso, vocês vão ver. Meus amores, olha, gente, como que você vai mexendo no fogo baixinho e ele já vai encorpando, tá bom? Ficando com a consistência ótima. Na hora que esfria ele ainda fica um pouco mais durinho. Tá perfeito. Aqui você poderia acrescentar a noz moscata aqui agora, mas aqui eu não tenho aqui em casa hoje. Lá no restaurante, de vez em quando eu punho, quando tinha, né? Quando não tinha também, passava sem, mas dá um gostinho todo especial. Se você tiver, vale a pena colocar. Mas se não tiver, pode fazer purê do mesmo jeito, tá bom? Vocês viram que eu não coloquei creme de leite? Se você quiser, você pode colocar metade de leite, 150 ml e metade de creme de leite. Aqui eu coloquei só o leite pra ficar ainda mais econômico. E o creme de leite também é uma fonte de gordura, né? Como aqui eu coloquei duas colheres de sopa de manteiga, eu optei por não colocar creme de leite. A manteiga aqui eu tô utilizando, gente, é aquela original. Então ela é bem temperadinha, muito gostosa. E o nosso purê também, ele foi cozido com sal, a batata. Depois a gente colocou a colher de sobremesa rasa de tempero. Se você colocar a colher cheia, vai ficar salgado, tá bom? Então se atente a essas medidas aí, tá tudo aqui na descrição. Agora eu vou empratar e servir. Espero que vocês tenham gostado. Ó que lindão, gente. Ficou o nosso purê maravilhoso. Igualzinho eu fazia lá no restaurante. Isso aqui era sucesso. Uma das primeiras coisas que acabam. Todo mundo adora o purê, tá? Combina com a manteiga, combina com o peixe. Então pode fazer que eu tenho certeza que você vai vender tudo, tá bom? Purê muito gostoso, muito chique. Fácil, barato de fazer. E todo mundo gosta. Espero que vocês tenham gostado então, tá bom? Ah, pode colocar queijo e levar pro forno se você quiser. Mas assim também fica bem legal, tá bom? Um dia você pode fazer com queijo, outro dia sem, tá bom? O importante é fazer. Gente, aqui tem 700 gramas de carne de boi picada em cubos, tá bom? Não tão muito grandes os cubinhos que minha mãe picou, não. A gente contou, deu 40 cubos pequenininhos, tá bom? Tem 700 gramas de carne. Aí você usa a carne da sua preferência. Olha o tamanho do cubinho, tá vendo? Pode fazer maior se você quiser. Você pode usar alcatra, pode usar filé mignon, pode usar... Tem que ser uma carne mais macia porque a gente não vai cozinhar e ainda tá picado grosso em cubos, né? Se fosse bife, você poderia usar uma carne um pouquinho mais em conta. Mas pra medalhão tem que ser uma carne mais macia, tá bom? Então aproveita as promoções aí e quando der você compra pra poder fazer essa receitinha aí na sua casa. Então aqui a gente vai colocar uma colher de café de pimenta do reino e uma colher de sobremesa de tempero caseiro aqui do canal. Ou branquinho ou verdinho que eu já ensinei pra vocês. Coloca e mistura bem pro tempero pegar em todos os pedacinhos, tá bom? Gente, vou colocar um pouquinho desse tempero aqui também, ó. Ele é salsa, cebola e bacon frito. Muito chique esse tempero. Tem um cheirinho muito gostoso. Se você não tiver, você pode colocar o chimichurri ou tempero vinagrete ou até mesmo só o tempero de alho e sal que vai ficar bom, tá? Só um pouquinho pra dar um gosto a mais aqui no nosso medalhão. Gente, uma coisa. Não faz a sua carne congelada, tá? Tira do freezer, deixa na geladeira. Se você sabe que você vai fazer medalhão no outro dia, tá bom? Pro tempero pegar direitinho. Tempero não pega muito bem em carne congelada. Aqui tem um pacote de bacon em fatias. Também já está descongelado. Aí minha mãe agora tá partindo ao meio, tá? Porque como nosso cubo tá pequenininho, não precisa da fatia inteira. E aí um pacote só já é suficiente. Porque aí tem 20 fatias. A gente parte ao meio e fica 40 o total de cubinhos que eu tenho. Aí você pega a sua fatia de bacon, ó. Pega lá o seu pedacinho. Ajeita ele na fatia e enrola bem apertadinho. Não precisa de colocar palitinho. Porque só de você colocar ele apertadinho lá na vasilha, um do lado do outro, ele não vai abrir. Você pode também espetar no palito igual a gente faz churrasquinho, né? Desse jeito aqui, gente, que é feito o medalhão pra churrasquinho, ó. Dessa forma. Tá vendo? Não tem segredo não. Se vocês quiserem eu mostro um dia pra vocês. Mas é a mesma coisa. Só que ele vai ser grelhado ao invés de ser assado no forno. E é muito gostoso. Todo mundo gosta. Pra um churrasco em família também. Você pode fazer espeta no seu espeto. E aí você assa pra acompanhar um farofinho vinagrete que já tem receita aqui no canal. É só levar pro forno depois. E tá pronto. Gente, segunda-feira, dia 7, 7 e meia da noite. Espero vocês aqui, tá bom? Pro nosso curso de saladas profissionais. Bruna, quem pode fazer? Todo mundo pode e deve fazer. Homens e mulheres, tá bom? Esse dia eu postei lá no meu Instagram o depoimento do Thiago, que é um saladeiro hoje, profissional de restaurante, que fez o nosso primeiro curso, arrumou emprego hoje, faz saladas lindas, maravilhosas e vai participar com a gente desse segundo curso pra se aperfeiçoar ainda mais. Então espero ele e espero todos vocês aqui também. Qual que é o horário? Sete e meia da noite, o horário que vocês escolheram pro curso acontecer. Que dia que vai ser? Segunda-feira agora, dia 7, tá bom? Bruna, precisa de se inscrever em algum lugar? Precisa de estar inscrito aqui no canal pra você receber as notificações. Paga, gente, pra poder fazer o curso? Não paga, tá bom? É gratuito. Só você tá inscrito aqui no canal que você vai receber as notificações das aulas. São sete aulas, uma semana de curso, tá bom? Então agora a gente vai terminar aqui, vai levar pro forno e eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Meus amores, prontinho, gente. Tiramos do forno e olha só que lindo que ficou os nossos medalhão. Gente, comenta aqui qual que você prefere, se é o medalhão de boi ou se é o de frango, tá bom? Sei que vocês vão me perguntar, ficou exatamente 30 minutinhos no forno. A mais ou menos 200 graus, tá bom? Como eu fiz ele pequenininho, ó, ele já tá assado do jeito que a gente gosta. Gente, ali tem meia abóbora. Quando eu falei com minha mãe, ela já tinha descascado. Da próxima eu deixo pra descascar com vocês pra dar algumas dicas, mas tem segredo não. E cada um tem o seu jeito também de descascar, né? Tem gente que descasca ela inteira com descascador. Tem pessoas que preferem cortar os pedacinhos e tirando na faca. Tem gente que coloca até no micro-ondas pra amolecer a casca um pouquinho. Mas eu acho que não tem necessidade disso, tá bom? Geralmente aqui a gente corta os pedaços primeiro, igual melão. Depois vai cortando e tirando a casca. Enfim, comenta aqui como que você faz, tá bom? Então ali tem meia abóbora moranga picada em cubos médios. Vamos colocar pra cozinhar. Em 500ml de água que já está fervendo com uma colher de sopa rasinha ali, ó. Uma colher de sobremesa rasinha de sal, tá bom? Vou colocar aqui só pra vocês verem. Depois eu vou levar ali pro fogão normal. Porque essa panela minha aqui, ela não serve pra esse fogãozinho. Ele é elétrico de indução, só serve com a minha outra panela. Enquanto a moranga cozinha, que é rápido, a gente vai refogar a carne moída. A água já está fervendo, viu gente? É importante, coloca na água fria não. Como que a gente vai fazer aqui? Vou ligar minha panela pra ela aquecer. Ela é um pouquinho grossa, demora um pouquinho. Mas não tem problema, você tem que esperar, tá bom? Aqui tem uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa também de tempero caseiro aqui do canal. Aí você coloca o óleo, coloca o tempero, deixa dourar. Deu aquela fritadinha, você coloca o colorau. Ou páprica também, pode utilizar qualquer um dos dois. Uma colher de sobremesa rasa. Colocou, deu aquela corzinha bonita, você coloca a pimenta do reino. Uma colher de café de pimenta do reino, tá bom? E aí você vira a cebola, deixa dourar mais um pouquinho. E em seguida vira a carne. E aí você vai mexendo, pode levantar o fogo um pouquinho. Até que a carne fica toda soltinha, fica cozida e não fica com aquela aguinha, né? Que ela vai secar, vai ficar bem douradinha. Meus amores, prontinho, gente. Acabei de desligar a minha carne aqui. E olha como é que ela ficou. Sequinha, tá vendo? Bonita, soltinha. E olha só a nossa abóbora também. Olha que linda, gente. Olha essa cor. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo abóbora, viu? Purê de abóbora, tudo que é escondidinho de abóbora, eu gosto também. E abóbora assim também eu gosto muito, tá? Então essa receita aqui nem se fale, né? Não tira e fica mexendo ela não, tá, gente? Escorre e deixa ela aqui, ó, quietinha no canto dela. Ela vai esfriar um pouquinho e você vai virar ela aqui na sua carne moída. Escolhe uma carne moída, gente, mais magra, tá bom? Sem muita gordura pra ficar sequinha assim a sua carne. Meus amores, olha só, gente. Que lindo que ficou a nossa receitinha de hoje. Pode fazer no restaurante que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, vai elogiar, porque é um sucesso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então. Segunda-feira, dia 7, 7 e meia. Espero vocês aqui pro nosso curso de saladas profissionais, viu? Tô ansiosa, tá? Quero ver todo mundo aqui. Um super beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui hoje. Que Deus abençoe você, sua família e os seus negócios. Um super beijo e até o nosso vídeo de amanhã. Um super beijo e até o nosso vídeo de amanhã.